Você lembra do ciclone bomba que atingiu o estado de Santa Catarina? Pois é, a gente vai contar agora a história de um fotógrafo que ficou famoso nas redes sociais por um ato heróico. Ele passava numa avenida durante o fenômeno e arriscou a própria vida para salvar duas crianças. O fotógrafo gravou tudo com o celular, teve calma e controle nesse resgate emocionante. Meu Deus, caiu de dor. De dentro do carro, o fotógrafo Primo Taka Neto registrou a fúria do ciclone bomba em Santa Catarina. Podia cair um fio de luz, alguma árvore, algum estilhaço maior ou algum pedaço de alguma coisa, né? No final de junho, ventos de 120 km por hora espalharam destruição e causaram pânico. O fotógrafo voltava para casa, na cidade de Brusque, quando foi surpreendido por uma cena dramática. Cara, coitada da mulher, velho! Era a tia de Heitor, de 3 anos, e de Alana, de 2. Eles estavam desprotegidos em uma ponte. E os pais das crianças, angustiados, sem notícias. Eu ligava na atendia, ligava na atendia. Mas o fotógrafo impediu que acontecesse o pior. Entra aqui, entra aqui. Não tem problema, eu quero com medo. Deixa o carrinho aí, depois a gente pega. Senta aqui na cadeirinha. Foi um alívio para a mãe reencontrar os filhos. Mas ela não imaginava que havia um herói nessa história. O vídeo do salvamento viralizou nas redes sociais. Dá a mão para o tio, o tio vai esquentar. Vocês foram muito corajosos. Eu me emocionei muito, porque eu me coloquei no lugar daquela mulher que estava com as crianças. E eu sei que nesse momento a gente não pensa em nada só nos nossos filhos. Mas eu não esperava nada diferente dele. Entre tantas pessoas que estavam passando ali, ele foi o único que parou e não se importou. Logo depois de saber que o fotógrafo tinha salvo os filhos, Daniela ligou para agradecê-lo pela atitude. E esse gesto de gratidão veio acompanhado de outra surpresa. A descoberta de que eles já se conheciam. Primo Taka e a mulher fizeram curso de paz com Daniela e o marido dela um mês antes do nascimento do filho mais velho. Aí tu vê como o mundo é pequeno e o quanto você sente que deve ajudar as pessoas. Porque realmente o próximo está muito mais próximo do que você imagina. E esse encontro deles foi maravilhoso por isso. Para olhar no mundo, agradecer, saber que o mundo ainda está para confiar nas pessoas. Eu achei isso maravilhoso. Tchau, tchau. Ele pegou o tênis, né? Que Deus. Tu também. Entra aqui, entra aqui. Pode levar ele. Não tem problema, ficar com medo. Tchau.